O Produto Interno Bruto do Paraná totalizou R$ 487 bilhões em 2020 e o Estado alcançou o patamar de quarta maior economia do país, ultrapassando o Rio Grande do Sul. É apenas a segunda vez na história que o Paraná chega a esse posto, a última foi em 2013. Os dados são do Sistema de Contas Regionais e foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Paraná também registrou em 2020 a maior participação da história na formação do PIB nacional nas duas últimas décadas, 6,14. Foram produzidos R$ 487 bilhões, R$ 930 milhões e R$ 593 reais no Estado, de um total de R$ 7 trilhões da soma dos demais Estados e também do Distrito Federal. O recorde anterior tinha sido em 2016, em 2019 esse indicador tinha chegado a 6,3%. Então foi um ano de pandemia, o Paraná consegue um percentual, um PIB bastante considerável ao sair a quarta colocação de economia entre os Estados do Brasil. Celestino, agradecemos ao agronegócio? Com certeza, não tenha dúvida, o maior produtor de tilápia do Brasil, um dos maiores produtores de soja, perdeu o posto no Mato Grosso, de trigo, muito forte, voltando aí, inclusive Nordeste, voltando nesse governo federal que está saindo. Mas o Paraná é um Estado que tem na veia o empreendedorismo também, serviço, prestação de serviço, é muito forte que Maringá, o destaque, o PIB do Brasil é composto de 82% de serviço. E o empreendedorismo está na veia do Paranaense, do Maringaense, a gente anda por aí, conversando com o Rafael Secato, que é da Brasel, da Associação Maringaense de Bares. Teve mais bares abertos pós-pandemia do que fechados durante a pandemia, mesmo com todos os decretos do prefeito. Mas Maringá e o Paraná superou, como o Brasil superou a pós-pandemia. O Paraná é muito forte em commodities, mas não se restringe a isso. Nós temos também proteína animal, muitos, os maiores abatedouros e frigoríficos de suínos, de aves, ovos, de gado bovino, importando inclusive para países árabes e exterior de forma geral. Então, o Paraná é um berço do empreendedorismo e um negócio, diga... Inclusive, fecharam hoje mais um comércio de suínos com o México, Toledo, o maior produtor de suínos do sul do Brasil. É, e nós temos novas cooperativas abrindo aí na região. E começamos a entrar na fase de agregar valor aos produtos que são fabricados aqui. Isso é muito importante. Ao invés de você produzir e vender para que outros lucrem, nós começamos a agregar valor. Inclusive, em Maringá, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo, o Aldo Componentes Eletrônicos. Né? Só um exemplo. Em Maringá, temos a EGT Foods. Ok. Então, isso é o Paraná. O Paraná, a tendência dele... Eu acho que o Rio Grande do Sul não recupera mais a posição, não. Ok. Professor Itamar. Então, Vitor, é uma questão interessante abordar, né? Ou seja, a punjança do Estado do Paraná, que agora só perde para São Paulo, Rio e Minas. Essa posição é bastante confortável. A grande parte do PIB paranaense é agrícola. E aí, gente, vamos trocar o nosso palavreado. Vamos parar de falar agrotóxico, como a esquerda, digamos, perversa usa o termo. O Paraná está nessa condição, graças aos defensivos agrícolas. Graças aos defensivos, que é a esquerda, que é proibido de ser utilizado no Brasil. Quando eu vejo alguém falar agrotóxico, eu já sei que ele é ou é de esquerda, e aí faz por ideologia, ou é ignorante. Os defensivos agrícolas, os remédios das plantas, como deveria ser chamado, é que é o responsável pelo PIB extraordinário do Paraná, contribui com o PIB do Brasil e contribui com a alimentação do mundo. Só alguém que ignora de ponta a ponta a produção acha que vai ser possível produzir quantidades sem a utilização de defensivos agrícolas. Então, esse mérito do Paraná é o mérito dos empreendedores, agrícolas, dos empreendedores do agro, e é o mérito também das empresas que produzem esses, digamos, medicamentos das plantas, medicamentos para o gado, para aumentar a produção de carne, a produção de proteína, para aumentar a qualidade dos ovos. É isso. Então, quando a gente olha para todo o arcabouço da esquerda, a gente percebe como que é um segmento atrasado, contra a produção, contra a alimentação das pessoas, porque eles são contra o quê? Eles querem tudo orgânico. Isso é enganação. Parabéns ao Paraná e parabéns aos produtores e parabéns àqueles que entendem que o agro precisa de defensivos. É isso aí. Calazanso. Olha, o Paraná é extraordinário. A gente tem que se lembrar que foi feita uma grande reforma administrativa, dura, difícil de ser encarada no governo anterior ao Ratinho Júnior, mas que foi extremamente importante para que o Paraná pudesse também ter os números que tem hoje, sem tirar os méritos, obviamente, do atual governo. Mas, efetivamente, nós temos esses números, eu concordo bastante com o que o professor Itamar acabou de falar, sobretudo por conta do agronegócio, por conta da nossa conjuntura, de toda a nossa tecnologia de produção. E aí também tem um fator que a gente precisa ser justo e lembrar, que são as universidades paranaenses. Paraná tem muitas universidades. Nós temos universidades públicas, nós temos universidades privadas excelentes, que têm pesquisas, que contribuem. Temos universidades públicas e privadas, que se lembram que a pesquisa deve estar também, não exclusivamente, mas também atrelada à produção, ao desenvolvimento local. E isso nos garante capacidade tecnológica, isso nos garante autonomia para que o nosso Estado continue crescendo e supere, inclusive, os demais Estados, mesmo em uma conjuntura de crise, como foi na pandemia em 2020. Edivaldo. Pois é, Paraná é fora da curva, né? Mas o Francisco tocou num ponto bastante interessante, que é a industrialização de produtos. Nós ainda, apesar de toda essa positividade no avanço, nós ainda temos dificuldade de converter a matéria-prima em bens acabados. A cadeia produtiva do agronegócio é um bom exemplo disso e a gente está avançando agora. Outro problema que ainda temos é na infraestrutura. Nós ainda temos muita dificuldade com rodovia, principalmente de ferrovias. São uns 30 mil quilômetros de ferrovias, enquanto os Estados Unidos, só para, como exemplo, tem mais de 300 mil. E agora a gente está avançando muito a partir do marco dos ferrovias do ano passado, né? Do governo Bolsonaro. Nesse momento, tem perto de 100 projetos já catalogados para a construção de quase 23 mil quilômetros de rodovias, no investimento que deve chegar no final do ano, perto de 200 bilhões de reais. E vão sair muitos ramais de... Muitos ramais, são chamados short lines, inclusive na região sudoeste, vai ocorrer muito isso, você ligar rodovias ao ramal principal. Então, temos assim, um espaço para crescer imenso e deve sair do papel um projeto ainda mais ambicioso, que é a chamada, é o corredor bioceânico, né? Ferrovia transoceânica, ligando lá a região sudoeste, o Foz do Iguaçu, o Porto de Paranaguá, vai do Porto de Paranaguá até o Antofagasta, no Chile. Então, esse é um projeto, assim, que vai reduzir primeiro em 30% o custo de transporte e em 14 dias a transferência de mercadorias do Brasil para a Ásia, para a China, quer dizer, aqueles mercados consumidores. Esses projetos vão sair do papel a curto prazo, eu digo aí nos próximos 10, 15 anos ou 20 anos, no caso da ferrovia transoceânica. E lembrando que esse projeto, eu estou trabalhando nesse projeto, o Calazão, aqui do meu lado, o Padovani é um grande defensor desse projeto, vai apresentar ele, a Ratinho, se eu não me engano, na sexta-feira, lá em Foz do Iguaçu. E é um projeto que junta uma série de outros estudos que leva ao chamado Traçado de Capricórnio, que é a linha Capricórnio. É muito interessante o projeto. Então, assim, só para destacar que o Paraná, quando ele avançar um pouquinho também na industrialização, e está avançando a matéria-prima, né? Transformar ele em produto acabado e reforçar a infraestrutura, o que está sendo feito hoje também, a que se tira o chapéu, a Ratinho, que há muitos projetos de rodovia em andamento, né? E essa ligação reduz o custo de transporte, gera emprego, gera renda, e um Paraná cada vez mais desenvolvido. Paraná cada vez mais desenvolvido.